Chorei, caí, sofri, senti, jurei voltar, virar, subi, me machuquei, então me vi sem sair da onde seguir, então pensei se eu tô aqui, vou resistir sem desistir, se eu serei, me irei trair e conquistar. Forsei, abri, venho pra cá, encolho o joelho, ó. Encolhi o joelho, olha o que a gente vai fazer agora. Eu não vou abraçar o pescoço dele que nem sempre dá, no meu caso aqui eu sou menor que ele, né? Então se eu esticar lá ele pode atacar meu braço, ó. Então eu não vou me expor, se eu fosse maior, ele comigo, possivelmente ele poderia abraçar meu pescoço. Vou segurar aqui na gola dele, ou vou abraçar por baixo do braço dele. E agora eu vou virar a cabeça pra ele e vou andar o meu quadril pra lá, ó. Aí agora eu seguro ele. Aí eu avanço. Preste atenção o que eu fiz. Ele tava assim, sem segurar a perna dele, eu fiz ele fazer isso aqui, ó. Aonde ele tem mais chances de me atacar? De frente pra mim ou de costa pra mim? De frente. E agora, ele tá de costa ou tá de frente pra mim? De frente. E eu fiz isso sem segurar a perna dele. Eu fiz isso com o meu corpo, tá? Então de novo, ó. Abri a guarda, segurei aqui, vou me forçar e me afastar, vou levantar, vou vir do lado e encolho. Travei ele aqui, ó. Ando pra cá, agora eu avanço. Quantos segundos eu preciso pra estabilizar ele e ganhar três pontos? Vou rodar as opções. Dez segundos. Cinco segundos. Três segundos. Três segundos. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. É isso aí, três segundos. Tudo bem? Toda estabilização, raspagem, queda, pegar as costas com os dois ganchos, joelho na barriga, montada, montada nas costas. Todas essas posições, ela depende de estabilizar o adversário por três segundos. Tudo bem? Vamos treinar? Os menores podem fazer os maiores? Dá pra fazer? Não. Dá pra fazer? Vamos. Aí depois...